A epigenômica estuda o efeito de eventos ambientais na expressão do genoma. A dieta é a principal exposição ambiental ao corpo humano e representa a principal decisão diária do estilo de vida que toda pessoa faz. Assim, um objetivo central da epigenômica é entender como as moléculas da dieta afetam o epigenoma e a expressão gênica. Este ramo da epigenômica é a nutrigenômica. Um componente da dieta a influenciar muito o genoma humano é a vitamina D. Este nutriente tem um conhecido papel fisiológico na absorção de cálcio e na mineralização óssea. Porém, suas funções vão muito além do metabolismo do cálcio. Células do sistema imune, por exemplo, possuem receptores nucleares para a vitamina D. Este pró-hormônio estimula o reconhecimento eficiente de patógenos bacterianos e outros micro-organismos. O receptor de vitamina D e seus ligantes antagonizam ainda a resposta pró-inflamatória. A vitamina D foi descoberta em 1920. Neste momento, os bioquímicos entenderam que crianças que não tinham uma concentração plasmática desse pró-hormônio esteroide de no mínimo 20 nanogramas por mililitro podiam acabar desenvolvendo raquetismo. Só que, como vimos, a vitamina D não tem como função apenas essa modulação de cálcio nos ossos. Mais de 80 reações dependem desse pró-hormônio. Durante a nova pandemia de SARS-CoV-2, conhecida como COVID-19, estudos têm demonstrado que pessoas deficientes em vitamina D apresentam mais infecção pelo vírus e maior mortalidade. Contudo, essas alterações epigenômicas induzidas pela dieta são dinâmicas, ou seja, são frequentemente transitórias e reversíveis. Isso quer dizer que não adianta eu ter vitamina D um dia e não ter no outro, já que ela tem esse papel tão fundamental, influenciando a heterocromatina e a eucromatina pela ligação ao seu receptor, o VDR. Um estudo indiano, publicado em maio de 2020, mostrou que a vitamina D, associada ao medicamento antiparasitário Ivermectina, tem o potencial de combater a infecção pelo SARS-CoV-2. Este estudo foi feito em vidro e não em humanos. Contudo, outros estudos têm mostrado melhor recuperação em pacientes que fazem suplementação de vitamina D ou Tomonsol. A razão principal é o controle da tempestade de citocinas. A importância da vitamina D para o sistema imunológico é medicamente e nutricionalmente indiscutível. Só que, infelizmente, a maior parte da população mundial é deficiente nesse pró-hormônio, e com o confinamento, a situação tende a piorar. Por isso, a suplementação tem sido indicada para aumentar os níveis de vitamina D no plasma para pelo menos 40 nanogramas por ml. O gráfico faz parte de um estudo realizado na Indonésia com 780 pacientes. O mesmo mostra que pacientes com concentrações séricas de vitamina D baixas têm uma mortalidade altíssima, enquanto aqueles com concentrações de pelo menos 40 têm mortalidade zero. Quanto suplementar, é um desafio, porque as pessoas não respondem de forma idêntica à suplementação. A gente poderia individualizar isso fazendo exames genéticos. O projeto Mil Genomas indicou que os indivíduos diferem, em média, de 4 a 5 milhões de polimorfismos ou variações no DNA. Embora a maioria dessas variações seja neutra, existem outras que aumentam o risco de doenças. Com base nos estudos de suplementação da vitamina D3, os estudos Vit-D-Met e Vit-D-Bol, sabemos que cada pessoa mostra uma resposta personalizada à ação da vitamina D3, podendo ser de altos, médios ou baixos respondedores. O Vit-D-Met foi um estudo de intervenção de longo prazo usando suplementação diária de vitamina D em idosos pré-diabéticos durante 5 meses de inverno finlandês. E o Vit-D-Bol avaliou os efeitos de uma única dose de vitamina D3, de 2 mil microgramas, em jovens e adultos saudáveis. Ambos os estudos indicaram que cerca de 25% dos participantes são de baixa resposta, ou seja, exibem um baixo índice de resposta de vitamina D. Então, para manter a homeostase da vitamina D em sua atividade ideal, esses indivíduos precisariam de uma suplementação mais alta. Nem todo mundo pode fazer exame genético. Então, atualmente, com essa pandemia, tem sido indicada dosagens altas de vitamina D entre 5 mil a 10 mil unidades internacionais por dia para adultos acima de 50 quilos, e o dobro disso para pessoas obesas, porque o tecido adiposo sequestra muito da vitamina D. E para crianças e adolescentes, até 50 quilos, 100 a 200 unidades internacionais por quilo de peso. Já para aquelas pessoas que já estão com níveis muito baixos de vitamina D, vitamina D abaixo de 20, indica-se uma dosagem de ataque única, que para alguns médicos pode chegar até 600 mil unidades, porque isso recupera de uma única vez os níveis, que passam, por exemplo, de 17 para 77 após 3 dias. Essa dosagem é considerada segura no plasma, porque os níveis plasmáticos tóxicos são muito mais altos, de cerca de 240 nanogramas por ml.